Fica em Jerusalém Até que no alto sejas revestido de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier, ele dará graça e se derrubou E não desistiram, voltaram pra casa Mas em fim, aliviaram quando ele vem E quando vier, ele dará graça e se derrubou E quando vier, ele dará graça e se derrubou E o povo na parede é de novo E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós E o povo nasceu de cada um de nós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL